PING PONG Sou uma tartaruga marinha Eu sou uma morsa, mexa-se como eu Cumbah-re, cumbum-cumb Cumbah-re, cumbum-cumb Cumbah-re, cumbum-cumb Sou uma morsa Vem, vamos todos dançar com os animais marinhos Vem, vamos todos dançar com os animais marinhos Sou uma lagosta, mexa-se como eu Estalo, estalo, estalinho Estalo, estalo, estalinho Sono uma lagosta Sou um polvo Mesha assim como eu Lalalalalala Lalalalalala Sou um polvo Sou uma raia manta Mesha assim como eu Super hiper pumpa rei, super hiper pumpa rei Super hiper pumpa rei Sou uma raia manta Vem, vamos todos dançar com os animais marinhos Vem, vamos todos dançar com os animais marinhos Animais marinhos!